Eu disse aqui, que tem gente que é teimosa, como diziam os meus avós, os meus pais, tem gente que é teimosa para burro, tem gente que é teimosa que misericórdia, Deus chama, Deus mostra, Deus fala, e a pessoa continua saindo, indo para outro lugar, indo para outra pessoa, indo no, 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 é, tentar a sorte numa coisa que está errada, Deus diz, eu vou te abençoar, uxa, deixa eu fazer a minha fézinha, que Deus me falou que vai me abençoar, meu amigo, Deus não disse que vai te abençoar nessa fézinha aí.